Olá irmãos e irmãs aqui da Casa de Preto Velho, mais uma vez fazendo o vídeo, no vídeo de hoje eu vou ensinar a como vocês fazerem um pedido e esse pedido ser realizado. Você quer comprar uma casa, está precisando de um emprego, está precisando de um dinheiro urgente, quer pagar uma conta, você tem uma pessoa dentro da sua casa que é chata e você não aguenta mais, quer tirar ela de lá, você tem um vizinho que é chato, quer tirar ele de lá, quer ter um cargo melhor numa empresa, faça essa simpatia que é excelente gente, muito antiga essa simpatia hein, já peço que deixe aquele like para fortalecer o canal, compartilhe para mais pessoas ficarem sabendo dessas simpatias maravilhosas aqui da Casa de Preto Velho e se inscreva no canal. Bom, vamos lá, o que você vai precisar? Somente de um limão e sal, sal grosso, porém você fala, poxa, eu não tenho sal grosso, pode usar sal fino se você não tiver sal grosso, porém se você tiver sal grosso é melhor, o que você vai fazer? Você vai pegar o limão e vai começar a esfregar na mão, esfrega na mão bastante e quando você estiver esfregando esse limão, você vai começar a pensar, fazer o seu pedido, eu quero pagar a minha conta que eu estou devendo faz muito tempo e esfrega o limão, eu quero quitar a minha casa, eu quero quitar a minha casa que faz muito tempo, eu quero quitar e não sobra dinheiro e eu quero que sobra dinheiro para eu quitar a minha casa, eu quero que aquele vizinho chato largue do meu pé, eu quero que essa pessoa que mora dentro da minha casa e que não me deixe em paz, que vá embora, eu quero ter dinheiro, um emprego novo e vai mentalizando e vai balançando o limão e apertando ele e vai mentalizando e jogando a sua intenção dentro desse limão. Depois que você fez bastante, mentalizou o seu pedido, tudo o que você quer, você vai cortar ele em cruz, porém não vai chegar até o final do limão. Você vai cortar ele em cruz, mas vai deixar ele aberto assim, dessa maneira, tá vendo? Dessa maneira cortada assim, ó. E vai pegar o sal e jogar dentro dele. Gente, faça com fé. Não tem simpatia feita sem fé. Se você vai fazer a simpatia só para ver se vai dar certo, não vai dar certo. A fé é o start. A fé é o botão que liga a simpatia. Se você vai fazer a simpatia com muita fé, pode ter certeza que ela vai funcionar. Pensa comigo, por que de para umas pessoas funcionam as simpatias e outras não? Faça com fé. Não deu certo? Faça a próxima vez e assim por diante. Você vai deixar esse limão aqui num lugar alto na sua casa durante sete dias. Depois de sete dias você vai pegar ele, esse limão e deixar numa praça, num tronco de uma árvore, ou num terreno, deixe lá. Faça de novo. Três vezes vocês vão fazer. Chacoalhe o limão, balance e foca na sua pedido. Corta em cruz, jogue sal grosso, se não tiver pode ser sal fino, deixe sete dias, coloque no pé de uma árvore. De novo, faça o limão durante três vezes, deixe sete dias e jogue lá no pé da árvore. Gente, funciona. Eu sou prova viva disso. Qualquer dúvida que tiver, deixe nos comentários que eu vou estar respondendo aqui pra vocês, tá bom? Deixa aquele like, pessoal. Se inscreva. Seja membro do canal. Membro do canal tem um WhatsApp diretamente comigo. Eu tiro todas as dúvidas que vocês tiverem diretamente, tá bom, gente? Um grande axé a todos. Aquele axé da Casa do Preto Velho. Tá bom, gente. Tinha...